Tá filmando. Qual será? Aparecida. Aparecida. Tem pra cada um de vocês. Aqui nós estamos com a irmã Aparecida, aqui de Gabriel Monteiro, onde a gente esteve ministrando já dois dias, foram três ministrações, e hoje é o último dia. Só que no primeiro dia da ministração, a irmã veio até nós. Quem foi que falou comigo? Foi eu. Foi você? Foi. Você falou pra mim o que ela tinha? Ela tinha problema de surdez. Surdez, ela usava aparelho. Ela usava dois aparelhos. Dois aparelhos, um em cada ouvido, e mesmo com o aparelho... Ela era difícil ouvir. Tava ruim pra ouvir. E aí a gente orou... E ela foi curada. Foi curada. E aí na hora, como foi que eu fiz o teste pra ver se ela tava ouvindo? Falando. Estalando o dedo. Tava quase saindo da igreja e voltou a ouvir. Agora tá ouvindo tudo. Tô ouvindo. Tudinho. Você vem pra lá e eu escuto tudo e tá falando. Consegue escutar tudo. Ele tem primeiro, nem com o aparelho, e eu não sei como não escutava. Nem com o aparelho. Aí que eu acreditava que ele parou o meu nome dessa vez, e não conseguia ouvir. Não, porque aí ele puxa, né, tudo. É. E é isso aí. Agora tá sem aparelho e sem nada. E agora escuta certinho. Tá falando o meu nome. Glória a Deus. Nunca mais essa surpresa vai voltar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.